POP TV, O Popular na Rede. Falando em O Popular, não tem como mencionar O Popular sem falar em notas políticas do Jornal O Popular. As notas políticas mais tradicionais de Araucária e que desvendam os bastidores da política e do poder aqui no município de Araucária. A gente traz pra vocês na coluna dessa semana várias informações sobre esses bastidores da política. Eu quero destacar algumas delas. Entre essas informações que a gente traz pra vocês é o desfecho do processo seletivo para escolha aí da nova organização social que vai gestar o Hospital Municipal de Araucária. Um contrato aí na casa de 50 milhões de reais por ano. E pessoal, olhe só. O Hospital Eraço Guetner, que é quem está administrando ali atualmente por meio de um contrato emergencial, o AGM-A, não participou do processo seletivo para escolha de quem vai administrar o hospital pelos próximos dois meses. Foi uma opção do próprio Hospital Eraço Guetner, simplesmente não compareceu na licitação que no final das contas acabou tendo duas OES habilitadas. A Santa Casa de Chavantes, uma instituição ali de São Paulo e o Ideias, um instituto de Santa Catarina. Então, pessoal, vencedor aí do processo seletivo para administrar o HMA, Santa Casa de Misericórdia deixa avanços. Mas dêem uma lida lá nas notas políticas que você tem lá essa e várias outras informações sobre os bastidores aqui da política de Araucária. A Santa Casa de Misericórdia deixa avanços.